Não deu certo Não era você, vacilei Pra que fui me envolver? Me deixei levar Sabendo que podia te ferir e te mavoar A gente só dava amor Quando perde um grande amor E agora o que me resta é beber, cantar e chorar Eu sei que eu errei Eu te traí, te mavoei E te peço perdão Olha o tanto que eu sofri Bebi, chorei, me embrianei Como dói meu coração Eu sei que eu errei Eu te traí, te mavoei E te peço perdão Olha o tanto que eu sofri Bebi, chorei, me embrianei Como dói meu coração Bruno Rodrigues, erro meu Ei, vem Ei, vem Pra que fui me envolver? Eu me deixei Me deixei levar Sabendo que podia te ferir e te mavoar A gente só dá valor A gente só dá valor Quando perde um grande amor E agora E agora o que me resta é beber Cantar e chorar Eu sei que eu errei Eu te traí, eu te traí Eu te traí, te mavoei E te peço perdão Não Olha o tanto que eu sofri Bebi, chorei, me embrianei Como dói meu coração Como dói meu coração Não segue Eu devil Eu falhei Eu falei